Música Compartilhação essencial Música Música Esse ano eu faço com meu coração Sendo um amigo no que eu não tenho a mão Música 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 Feliz amor a todos Bom dia de dezesseis Música 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 Desejo a todos Um ano repleto de sucesso De paz De muitas alegrias Obrigado a cada um de vocês que estão presente Obrigado Nelson Música Música Obrigado galera, família Música 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 Música